As coisas estão começando a ficar quentes nesta disputa. Agora é hora de darmos início a próxima Copa Retro, Banana Cup. Os participantes que irão correr agora são André, Álvaro, Rafael Rocha e Bruno. Começar! Temos Cláudia no Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? vamos! na cima? vamos em casa tchau tchau O que é isso? 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 O que é isso?